compromissos, mas como disse o Vitor, né, todo mundo se manifesta em relação a isso. Perguntaram de PDF, esses textos específicos que eu citei da última aula, eu não tenho PDF deles, o do Gustavo Dow, inclusive, não tem como, porque ele só tem acesso no acervo fechado do Estadão, precisa da senha de assinante para isso, o do Glauber deve ser fácil de achar um PDF, porque esse livro é um clássico, né, a revisão crítica do cinema brasileiro. Outros textos que vão ser citados nas aulas, eu tenho em PDF, e eu vou, ainda nos próximos dias, provavelmente amanhã, mandar para vocês, naquela lista de e-mails que hoje o Vitor mandou o convite para todo mundo, eu vou aproveitar aquele e-mail e enviar para vocês os slides que eu vou usar em PDF e os textos que eu tiver. Infelizmente, eu não vou ter todos, alguns eu usei o livro físico mesmo, outros que eu achei o PDF eu mando. Ó, o Murilo já tem o Situação Colonial, por exemplo, que é o da aula 2, então, inclusive, vocês podem usar aquele e-mail para contribuir com esse tipo de coisa, esse escambo sempre muito produtivo de PDFs, ainda mais agora que todo mundo está sem biblioteca. Olha só, tem até o Dudau, onde você arrumou ele? Conta no chat para mim, Lucas. A última coisa, então, ainda apresentando, é que a gente quer, então, apresentar esse fenômeno, o cinema brasileiro moderno, no seu primeiro momento, em muitas facetas, né, a realização de filmes e a crítica, mas também a teoria e a história do cinema, o universo das mostras, festivais, congressos, as redes de sociabilidade, os debates internos travados no interior desse fenômeno, a inserção dessa produção cinematográfica, crítica e teórica no contexto sociocultural brasileiro do período, e também num contexto global de renovações cinematográficas da segunda metade do século XX. Obviamente, o curso tem um caráter introdutório, panorâmico, né, seria impossível aprofundar muito todas essas questões, né, em oito horas, mas a ideia é contribuir com informações e também questões, né, para que, posteriormente, possam ser desenvolvidas por aqueles que se interessam no tema. Antes de, é, bom, agora eu vou ligar aqui uma apresentação de slides, show, apresentar agora só, né, eu acho, a tela inteira. Será? Deu certo? Às vezes, demora um pouco, ah, foi, foi sim. Abriu um PowerPoint aí? Abriu sim, abriu sim, tá ótimo. Beleza, então, é nóis, agora eu não vejo mais vocês, é meio angustiante, mas eu vou ficar aqui, tagarelando e avançando slides. Antes de entrar no nosso tema específico, o cinema brasileiro moderno, eu queria discutir conceitualmente o que é cinema moderno, de uma maneira bem breve, né. O cinema moderno foi um fenômeno global, ele existiu em todas as partes do mundo, mas, obviamente, ele teve particularidades em cada contexto, em cada região, em cada país. Ele foi uma revolução nos modos de fazer e de pensar o cinema. Logo, ele não foi restrito aos filmes, mas ele abarcou também a crítica, a produção de manifestos, a produção teórica e a própria escrita da história do cinema. E ele buscou alterar o próprio conceito de cinema, para além do que, de fato, era visto nos filmes. Cinema moderno é um conceito fluido, ele é variável ao longo do tempo, ele varia de acordo com cada teórico, cada analista. Ele não pode ser encarado como um quadro de ferro, ele não é um conceito definidor a priori. Cada cineasta, e mesmo cada filme, tem que ser analisado individualmente. Você não pode pegar o rótulo cinema moderno, e aí você pega dois filmes, às vezes de países distintos e de momentos muito distintos, e, ah, se tal filme é moderno, ele é assim assado. Se tal filme também é moderno, ele também é assim assado. Não. Isso vale para qualquer um dos conceitos, cinema moderno, cinema clássico, etc. O ideal é se analisar filme a filme, porque um mesmo filme pode mobilizar muitas coisas distintas na sua estrutura interna. Por fim, eu gosto de pensar o cinema moderno como um processo histórico, ele se estende por décadas, o tempo de duração é variável, de acordo com cada contexto, de acordo com cada historiador, cada analista. e ele tem transformações, debates e rupturas em seu interior. Ele não é algo estanque ao longo de várias décadas. No Brasil, segundo o Ismael Xavier, que não é o único a conceituar, mas é o que eu estou escolhendo aqui, o cinema moderno brasileiro se estende de 1955, com Rio 40 Graus, até 1984, com Cabra Marcado para Morrer. Então, nesses quase 30 anos, ele abarca movimentos como o cinema novo e o cinema marginal, em suas muitas fases e transformações ao longo do tempo, mas também cineastas que não se encaixam em nenhum desses rótulos, até porque, afinal, esses rótulos não são definidores de nada por si só. Dizer que dois cineastas são do cinema novo ou dois cineastas são do cinema marginal não quer dizer que os filmes deles vão ser idênticos ou mesmo parecidos. Mais uma vez, volta na coisa de analisar as produções individualmente, independente de qualquer conceito. E sem me estender numa discussão de linguagem cinematográfica sobre o que seria cinema moderno, e aí, por oposição ao cinema clássico, eu vou começar discutindo um texto específico, esse eu tenho em PDF e vou mandar, que é a evolução da linguagem cinematográfica do crítico francês André Bazin. O Bazin não foi o primeiro nem o único autor a conceituar cinema moderno, mas ele é um autor incontornável na teoria do cinema. Todos os teóricos posteriores passam por ele, seja para defendê-lo ou criticá-lo, e a sua análise, eu escolhi ela, porque ela vai ressoar de diferentes formas e em diferentes momentos naquilo que a gente vai discutir aqui para o caso específico brasileiro. Nesse texto, que é uma compilação de três textos escritos entre 50 e 55, então vamos pensar nisso, né? Historicamente, onde estamos situados? Na primeira metade dos anos 50, na França. E logo de cara, o Bazin diz que o objetivo do texto é questionar uma leitura consolidada que dividia a história da linguagem cinematográfica a partir do advento do som. E aí os marcos divisórios seriam os anos de 1920 a 1930, que marcaram o surgimento e a difusão do cinema sonoro. E aí a história do cinema seria então dividida entre período mudo e período falado. Para o Bazin, essa divisão não se sustenta. Não houve, segundo ele, com a introdução do som, uma transformação na linguagem cinematográfica, na forma e no estilo dos filmes. Houve, sim, transformação técnica, mas que não foi acompanhada de uma transformação estética, tampouco ética, e que é uma dimensão importante aqui para o Bazin, mas a gente volta nisso depois. O som, diz o Bazin, ele não rompeu com os estilos já existentes do cinema mundo. Pelo contrário, ele realizou, ele melhorou esses estilos, principalmente um estilo específico, a decupagem clássica, que é um estilo próprio do cinema hollywoodiano, originado em 1915, com o David Griffith, o Nascimento de uma Nação, e que nos anos 30, após o advento do som, conheceu o seu auge, alcançou o status de linguagem mundialmente hegemônica do cinema. Segundo o Bazin, por volta de 1938, os filmes eram, em quase todas as partes do mundo, quase sem exceção, decupados segundo os mesmos princípios. Então, a decupagem clássica teria, naquele momento, se constituída enquanto um classicismo cinematográfico. E o que é essa decupagem clássica? Eu vou me ater, bem brevemente, nas considerações feitas apenas pelo Bazin e apenas nesse texto. Quem quiser uma descrição detalhada e profunda da decupagem clássica, eu indiquei aí embaixo um capítulo de um livro do Ismael Xavier, do discurso cinematográfico. Esse eu também consigo mandar por PDF. Bom, focando no Bazin, a decupagem clássica é uma forma de organização do filme que investe muito no uso da montagem, na maneira como os planos e as sequências dos filmes são organizados. Há muitos cortes na decupagem clássica. O Bazin, inclusive, diz que, por volta de 1938, boa parte dos filmes do mundo possuíam mais ou menos o mesmo número de planos, que era cerca de 600. Então, há muitos cortes. Os planos são rápidos, corta para outro plano. O Bazin chama de montagem dramática ou analítica. É uma montagem que visa a ideia de movimento, de desenvolvimento de uma ação, de desenvolvimento de uma trama, um começo, meio e fim, uma trama linear. Por que dramática ou analítica? Porque ele fala que os cortes dos planos não têm outro objetivo que o de analisar o acontecimento segundo a lógica dramática ou matemática da cena. E a técnica característica dessa decupagem é o campo contra campo. Por exemplo, num diálogo, a tomada alternada conforme a lógica do texto entre um e outro interlocutor. Isso a gente vê muito no cinema clássico, ali, anterior aos anos 40. Vê muito no cinema, na maior parte dos filmes hollywoodianos ou nos filmes comerciais de qualquer país do mundo até hoje. Vê muito na série de TV, vê muito na novela da Globo. O diálogo é o melhor exemplo para exemplificar o campo contra campo. Você tem dois personagens conversando, um de frente para o outro, afastados por um ângulo de 180 graus, e no momento que cada personagem fala, a câmera mostra o primeiro plano desse personagem falando. Alterna para o próximo personagem falar, corta o plano dele em primeiro plano falando. E aí, diz o Bazan, na decupagem clássica, o espírito do espectador adota naturalmente os pontos de vista que o diretor lhe propõe. porque nessa alternância de rostos a cada momento da fala num diálogo, por exemplo, você, espectador, é naturalmente induzido a se identificar dramaticamente e psicologicamente com o personagem que fala, porque toda a sua atenção foi jogada para um primeiro plano do rosto dele, onde você vai perceber a expressão facial de felicidade, de angústia, de tristeza, a significação ali daquele diálogo entre os personagens está o tempo todo induzindo naturalmente, está sendo induzida em você, espectador, de acordo com o que está sendo mostrado no rosto de cada personagem em cada momento. Aí, no início da década de 40, surgiu o que o Bazin considera cinema moderno, que seria um cinema que veio questionar essa decupagem clássica. Veio a princípio do interior da própria Hollywood, com dois cineastas estadunidenses, o William Wyler e, principalmente, o Orson Welles e o seu filme Cidadão Kane, que é o filme que o Bazin vai, principalmente, falar nesse texto específico. Nesses cineastas, a ênfase se deslocou da montagem para a profundidade de campo. Ao invés de cortar diversas vezes cada elemento que você quer pôr, que você quer chamar a atenção do espectador, por exemplo, num diálogo, cada momento o rosto de quem fala, a profundidade de campo filma todos os envolvidos no diálogo no mesmo quadro, por exemplo. Eu coloquei até dois planos do Cidadão Kane aqui na lateral do slide, você percebe que não é só uma pessoa que está no plano, é em cada momento, engloba vários personagens, e, inclusive, nos dois planos aqui que eu coloquei, você percebe que tem algo que acontece no fundo do plano. Existe uma primeira ação, principalmente nesse aqui de baixo, existe uma primeira ação acontecendo em primeiro plano, mas lá no fundo tem um menininho brincando na neve do lado de fora da casa. O espectador precisa, então, para juntar tudo o que acontece nesse plano, fazer escolhas. depende da atenção dele, depende, em certo sentido, da vontade dele encontrar o sentido dessa imagem. Ao invés da montagem, que a cada momento já estava sendo dito no que o espectador tem que prestar atenção e em como aquilo se liga na trama que é contada por essa sucessão de fragmentos organizados pela montagem. Aí tem duas citações do Bazan, eu não vou lê elas todas porque elas são maiores, vocês leem aí, depois vocês vão ter os slides, mas é isso. Enquanto antes todo o sentido era dado apenas pela montagem entre um plano e outro, com a profundidade de campo, o sentido agora pode ser dado pelo deslocamento de atores, pelo deslocamento de personagens no interior do quadro, entrada, saída de personagens ou mesmo deslocamento no intracampo, ou, por exemplo, a colocação de um objeto em relação ao cenário e em relação aos personagens. Na montagem, por exemplo, um recurso também clássico do cinema clássico chamado Insert. Por exemplo, você pensa uma cena de crime, um filme de crime, onde a trama vai acontecer um crime que tem que ser descoberto num dado momento. Primeiro, você tem um plano mais geral, mais aberto do interior de um espaço, várias pessoas lá dentro, aí você tem um plano do rosto de uma pessoa, essa pessoa tem um rosto nessa lógica de identificação dramática ou psicológica, esse personagem, o rosto dele tem uma expressão maquiavélica, maléfica, então você, espectador, já pensa naturalmente esse cara deve ser o criminoso, e aí você tem um plano da mão dele segurando uma arma, por exemplo, você vê escondida, os personagens naquela, na trama não veem, você, espectador, vê, porque o narrador, por meio da montagem, ele te concede esse privilégio de você ver aquela arma, só você detém essa informação, mas aí você percebe que todas as associações te foram dadas, foram dadas pela montagem, o rosto malvado, a arma, soma essas coisas, indicativo do crime. Numa profundidade de campo, os personagens, tanto aquele que é o criminoso, maléfico, quanto os outros, estariam todos no mesmo quadro, e os objetos também estariam todos no mesmo quadro, não haveria uma montagem que jogaria obrigatoriamente a sua atenção para um objeto. Para você perceber que um daqueles rostos tem uma expressão maléfica e que um daqueles objetos pode depois ser uma arma de um crime, precisaria da sua atenção enquanto espectador. Isso não está já naturalmente dado, como é o caso da decupagem clássica e o seu uso abundante de montagem. Aqui tem uma outra citação, essa vale a pena ler pela centralidade dela. A profundidade de campo não é apenas um progresso formal. Bem utilizada, ela é não somente uma maneira mais econômica, mais simples e mais sutil de valorizar o acontecimento. Ela afeta com as estruturas da linguagem cinematográfica, as relações intelectuais do espectador com a imagem e com isso ela modifica o sentido do espetáculo. Modifica o sentido do espetáculo, altera a própria experiência cinema, o próprio conceito de cinema, o que é assistir um filme. Altera as relações intelectuais do espectador por quê? Aí são os elementos que eu listei abaixo e que eu já comentei. Exige uma atitude mais ativa do espectador, que não é mais apenas guiado, mas agora o sentido depende da sua atenção, da sua vontade e, diz o Bazin, a profundidade de campo reintroduz a ambiguidade na imagem, porque justamente se antes ficava explícito rosto malvado, arma, vilão, crime, agora é o próprio espectador quem tem que atentar para os detalhes no interior de um quadro e aí as coisas não são mais tão explícitas, podem ser, podem não ser. Bom, nesse texto específico, o Bazin fala muito do cidadão Kane, mas na obra dele e em geral é o neorrealismo italiano que ocupa destaque dentro do que ele considera o cinema moderno. Ele cita, nesse texto, ele cita esses três filmes, Pais A, Alemanha no Zero, Ladrões de Bicicleta, que ele considera que nesses filmes há ausência total dos efeitos de montagem. Aí ele cita A Terra Treme, de 1948, do Visconti, que é um filme composto basicamente por planos-sequências para abarcar a totalidade do acontecimento que se traduz pela profundidade de campo e por intermináveis panorâmicas. A panorâmica é quando a câmera se move lateralmente no seu próprio eixo, usada muito, por exemplo, para mostrar a extensão de um cenário externo. E, nesse sentido, é importante dizer que, para o neorrealismo, era muito importante a inserção das suas narrativas e das suas personagens no espaço, no seu entorno, no seu meio geográfico. Um meio geográfico que fosse externo e real, não um estúdio fabricado, não um cenário fabricado no meio, no interior de um estúdio, igual era no cinema clássico hollywoodiano. Mas, e por que o neorrealismo assume tanto destaque para o Bazan? Não é só por causa das inovações formais, do recurso à profundidade de campo e, no caso do neorrealismo, o largo recurso aos planos-sequências, mas por causa da inovação temática. Segundo o Bazan, o neorrealismo representou a abordagem inédita de uma matéria ainda inexplorada no cinema. Que matéria era essa? A vida real, ordinária e cotidiana do homem comum. Aí tem uma frase famosa do Bazan, na parte de baixo do slide, o neorrealismo é, antes de ser um estilo de mise en scène, um humanismo. O neorrealismo, ele tem que ser entendido, como resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial na Itália. O filme, tido como inaugurador do neorrealismo, Roma, Cidade Aberta do Rossellini, ele é lançado em 1945, ele é filmado desde 1944, ainda nos momentos finais da guerra na Itália, e ele vai abordar justamente a situação em ruínas de uma Itália no final da guerra e no momento imediatamente posterior à guerra. Nesse sentido, o neorrealismo, ele tinha uma dimensão ética, um objetivo ético de resgatar a humanidade, a dignidade do homem comum italiano, que teria sido vítima da adesão do país ao nazifascismo, orquestrada pelos poderosos do país. E com isso, ele pretendia, então, dar elementos para reconstruir a identidade nacional italiana, que estava inevitavelmente abalada depois da barbárie da Segunda Guerra. O Cesar Izzavattini, que é um cineasta teórico do neorrealismo, ele dizia que os seus objetivos eram filmar a vida de um homem a quem nada acontece, descobrir o valor do real, transformar a própria realidade em história. Então, é por isso que os filmes neorrealistas vão filmar situações banais, ordinárias, sem a menor função de desenvolvimento dramático, aproximando-se mais da experiência do vivido. Porque no cinema, no cinemão clássico hollywoodiano, toda a trama é excepcional, né? É o super-herói que precisa salvar o mundo, é o Indiana Jones que precisa encontrar um tesouro no meio da floresta amazônica, é o Titanic que vai bater num iceberg, é uma grande história de amor entre duas personagens, como se a nossa vida fosse diariamente excepcional, né? Nos filmes neorrealistas, você vai ver pela primeira vez representado no cinema, cenas totalmente banais que não tem acréscimo, que não tem excepcionalidade nenhuma. Por exemplo, aí eu pus a foto, é um filme de 52, do Vitório De Sica, Humberto D. Bazan fala muito desse filme, a crítica mundial em geral fala muito desse filme e exalta essa sequência específica, que é essa personagem que é a empregada doméstica, ela acorda, a gente vê ela sentada na cama dela com aquela cara de tristeza típica de quem acabou de acordar, criando coragem para levantar, ela levanta, se dirige pela casa, tem pouquíssima montagem na cena, né? A gente acompanha o desenrolar desse ato extremamente banal dela, ela coloca água na caneca, ela mói o grão de café, ela fica olhando para o teto, ela fica pensando na vida, dura mais ou menos cinco minutos essa sequência, a gente acompanha uma empregada fazer o seu café da manhã por cinco minutos. E outra coisa, e aí nesse sentido, isso é muito importante para o Bazan, é a representação dos acontecimentos, seja ele o café da manhã, seja um diálogo, seja uma perseguição, na duração temporal do próprio acontecimento, diferentemente da decupagem clássica que cortava o acontecimento em dezenas de planos para gerar, para guiar o espectador dramaticamente e espacialmente. Além das características de decupagem apontadas pelo Bazan, que são o menor uso da montagem, a profundidade de campo e os planos de sequência, outros aspectos distanciavam o neorrealismo do modelo clássico hollywoodiano consagrado na década de 30. Era um cinema de menos recursos financeiros e tecnológicos, que abdicava dos estúdios para filmar nas ruas em ambientações externas e reais, o que naquele momento incluíam as ruínas e os escombros da Itália, do imediato pós-guerra, o emprego de atores não profissionais, com o intuito de filmar e representar a face do real povo italiano, visando, dizia o Zavattini, a democratização do cinema, de quem se via representado na tela, e ainda, segundo o Zavattini, para gerar um sentimento de comunidade e solidariedade entre os espectadores. Por fim, importante ressaltar que o neorrealismo não abdica do drama, como mais tarde outros cineastas modernos farão. O elemento dramático, a comoção emocional do espectador, mescla-se, no neorrealismo, à crítica social. O drama ainda existe, mas agora ele é em tom realista, sóbrio, às vezes até lírico, em oposição a um estilo mais exagerado e artificial do melodrama Hollywoodiano. E, para concluir essa primeira parte, fica evidente a dimensão ética implícita nas propostas neorrealistas, e essa dimensão é ressaltada na valorização que o Bazin faz no neorrealismo. O Bazin conclui esse texto dizendo que, ao apoiar-se num maior realismo, a linguagem cinematográfica adquire maior potencial para modificar de dentro a realidade. Há uma associação entre transformação estética e transformação da realidade, uma dimensão não só ética, mas utópica, né, e aqui não é nenhuma forma de utopia marxista, o Bazin era um anticomunista, ele era um cara, ele era da esquerda católica, francesa, e a sua teoria tem uma forte dimensão cristã, dimensão cristã, que não posso entrar nisso agora, vamos finalmente para o objeto do nosso curso, e aí a gente se desloca para São Paulo do início da década de 50, o mesmo momento em que o Bazin está formulando essas ideias aí que eu apresentei. Naquele momento, tinha acabado de ser fundada em São Paulo a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, né, no final de 49 ela foi fundada. A Vera Cruz fazia parte de um projeto de renovação da cultura brasileira pela burguesia progressista paulista, e ela tinha o objetivo claro de implantar no Brasil um cinema de qualidade como aquele produzido em Hollywood. Para isso, ela adaptou questões caras, o modelo hollywoodiano, a filmagem em estúdios, grandes orçamentos, preocupação com a qualidade tecnológica, o emprego do cinema narrativo e da decupagem clássica. Ela queria também, ela tinha, parte do seu projeto era se distanciar da produção dos estúdios cariocas, como a Atlântida, em que predominava o gênero da chanchada, comédias musicais tidas como desleixadas tecnicamente, bregas de mau gosto, embora tivessem grande sucesso comercial, né, entre o grande público. Contra a chanchada, a Vera Cruz tentaria produzir um cinema dito sério, que era um rótulo reivindicado pela crítica da grande imprensa da época, tanto a direita quanto a esquerda, e, embora sucesso de público, ela era rechaçada praticamente por toda a crítica, independente da filiação estética ou ideológica do crítico. A chanchada, né, a Vera Cruz vem para, diz ela, fazer algo de qualidade sério, que não é a chanchada. Para se legitimar, a Vera Cruz busca a projeção internacional, que ela até consegue com alguns filmes, como Cangaceiro, Caissara e Sim, a Moça. Por esses três títulos que eu citei, dá para perceber que a Vera Cruz tinha a preocupação de abordar temas nacionais, populares e sociais, só que essa abordagem, que geralmente era na chave do melodrama, era acusada pela crítica, principalmente de esquerda, mas não só, de oferecer uma imagem folclórica, romântica, resucionista e às vezes até pejorativa da realidade brasileira. Sim, A Moça, por exemplo, é um filme que usa a escravidão durante o império como pano de fundo para um melodrama água com açúcar e que retrata o abolicionismo como fruto da bondade redentora dos mocinhos brancos, excluindo qualquer protagonismo negro. fórmula bastante encontrada num cinema mainstream mundial ainda hoje e na televisão, por exemplo, tanto que sim, A Moça recebeu muitos remakes na televisão desde então. A empreitada da Vera Cruz estimulou a criação de outras companhias aqui em São Paulo, por exemplo, a Maristela, e fomentou um êxodo de profissionais dos estúdios cariocas para São Paulo. Um deles, é um cara que é importante destacar aqui, é o Alex Vianni, que naquele momento era um crítico e roteirista que veio trabalhar na Maristela em 51 e que rapidamente se inseriu em um grupo de intelectuais de esquerda, alguns ligados ao Partido Comunista Brasileiro, dentre eles o Rodolfo Nani e o Nelson Pereira dos Santos, que é o sujeito aí da foto e que é o nosso principal interessado de hoje e naquele mesmo ano o Vianni também se filiou ao Partido Comunista. Essa é a primeira rede de sociabilidades que estará na raiz do cinema brasileiro moderno. Críticos, cineastas, profissionais do cinema, de esquerda, comunistas, que orbitam ao redor do universo dos estúdios paulistas e cariocas. Esses caras trabalham nos estúdios, nos estúdios eles aprendem os fundamentos e as técnicas da linguagem cinematográfica, eles reconhecem uma melhora na qualidade técnica trazida pelos estúdios, mas eles têm restrições aos temas e, sobretudo, a maneira como esses temas são representados. Então, eles propõem uma produção independente, realizada fora do esquema industrial, financiada por pequenos produtores, empréstimos bancários ou dinheiro público. e aqui está um ponto que merece destaque, essa geração já insiste nesse ponto, a necessidade de atuação do Estado para a produção de cinema no Brasil. É um ponto que será fundamental em toda a história do cinema brasileiro moderno, inclusive e, sobretudo, durante a ditadura militar. Em termos temáticos e formais, essa geração de cineastas independentes à margem dos estúdios defende determinadas noções de realismo e nacionalismo. Um interessante documento para ilustrar o projeto dessa galera nesse momento é uma fala do Nelson Pereira dos Santos no primeiro Congresso Paulista do cinema brasileiro em 52. Ele reivindica uma nacionalização financeira e temática, nacionalização tanto na produção que seja produzido cinema no Brasil com dinheiro brasileiro brasileiro e para gerar dinheiro para o Brasil, para que o público assista filmes nacionais que gerem dinheiro para a nossa própria economia, porque o mercado era majoritariamente dominado pelo cinema estrangeiro, principalmente estadunidense, como ainda é, e aí, então, todo o dinheiro gerado pelo público era enviado para multinacionais estadunidenses. e uma nacionalização temática. O Nelson diz que o cinema tem que abordar assuntos nacionais com orientação nacionalista e que satisfaça os desejos do público e que dê o reflexo das experiências humanas. Fica perceptível também o diálogo com as propostas que eu apresentei do neorrealismo italiano, tanto nesse humanismo, reflexo da experiência humana, quanto numa preocupação com identidade nacional. É importante se alientar aqui desse documento do Nelson que tem uma preocupação em atingir o público. Destaco isso aqui nesse momento, isso vai se alterar em algum momento. Antes de dirigir o Rio 40 Graus, o Nelson foi assistente de direção em dois importantes filmes dessa leva de produção independente, que é o Saci, que é um filme pioneiro dessa leva. Ele foi produzido em São Paulo, dirigido pelo Rodolfo Nani. É um filme infantil baseado no Sítio do Capão Amarelo do Monteiro Lobato. E Agulha no Palheiro é produzido no Rio, dirigido pelo Alex Viani, que é uma comédia-drama sobre uma família de classe média baixa e é um filme considerado percursor do cinema engajado de esquerda no Brasil e que tinha um propósito claro de inserção no grande circuito comercial, de alcance do grande público, com esse recurso à comédia, logo com um diálogo com a tradição maldita da chanchada. Também em 1953, o Nelson foi assistente de direção numa outra produção carioca, Balança Mas Não Cai, uma comédia carnavalesca, uma chanchada, e nesse momento, lá no Rio, ele começou a conceber a realização de um filme no Rio. depois de Balança Mas Não Cai, ele não voltou para São Paulo, ele seguiu no Rio, foi morar no subúrbio do Rio, estabeleceu contatos e amizades nas escolas de samba e no início de 54, ele já tem um roteiro idealizado que nesse primeiro momento chama Cidade Maravilhosa e ele procura sem sucesso por financiamento. Depois de várias negativas, procurando vários pequenos produtores para financiar o seu filme e só recebendo negativas, ele decide, então, por um inusitado sistema de cotas, que é um esquema de cooperativa, de financiamento coletivo pelos próprios integrantes do filme, que seriam pagos depois com cotas de comercialização do filme. A câmera era uma máquina velha do Instituto Nacional de Cinema, ou seja, do Estado, e a película também foi obtida com dinheiro estatal. aí reside a primeira grande inovação do Rio 40 Graus, o seu modo de produção. Ele teve um esquema de produção de baixíssimo orçamento surpreendente até para os padrões do cinema independente da época. E é importante destacar que 54, quando ele está querendo fazer o filme e não conseguindo o financiamento, é o mesmo ano que marca o agravamento da crise financeira da Veracruz que levará à falência precoce da empresa. A aventura industrial da burguesia paulista durou pouco. O modelo hollywoodiano parecia encontrar obstáculos intransponíveis num país subdesenvolvido como o Brasil. Vamos para o filme, então. Eu vou só mostrar esse único plano que eu separei e vou sair da apresentação do slide que eu vou fazer uma pausa aqui. Acho que foi, né? Bom, tomar uma água é muito angustiante, assim, então não faço ideia se tem pessoas me ouvindo enquanto eu falei tudo isso. Vou começar a falar do filme e vou passar sequências, mas daqui a pouco, enfim, falando já do filme em si. outra grande inovação introduzida por ele é a sua estrutura narrativa, que não tem uma trama única e linear com protagonistas bem definidos. São diversas histórias paralelas que às vezes se cruzam, às vezes não, como uma colagem de tipos e situações ideais da cidade do Rio de Janeiro. O filme acompanha um dia no Rio de Janeiro um domingo centrado na figura de cinco crianças, cinco meninos, moradores da favela do Morro do Cabo Sul no Rio de Janeiro, que descem o morro para vender amendoim nas ruas, praias e pontos turísticos da cidade. Eles são motivados pela vontade de comprar uma bola em parceria, uma bola de futebol, e aqui me parece uma metáfora do próprio esquema de financiamento precário do filme, que foi uma parceria entre a própria equipe. Bom, como já diz o título, a cidade do Rio de Janeiro é também personagem no filme, e, inclusive, e quem aponta isso é a Maria Rosária Fabris, esse título já tem uma alusão ao neorrealismo, o nome de uma cidade seguido de vírgula e duas palavras, como no filme inaugural do neorrealismo Roma, Cidade Aberta, Rossellini, 45. Pra tornar a cidade personagem, era preciso, como fez o Nelson, deixar os estúdios, filmar nas ruas, mostrar a cidade real, sem artifício, sem maquiagem, e boa parte das sequências do filme são externas, e os enquadramentos e os movimentos de câmera, eles procuram sempre enquadrar não só as personagens, mas também o espaço que as rodeia, a cidade do Rio de Janeiro em suas muitas facetas. O recurso largamente utilizado pra isso é a profundidade de campo, justamente aquela que o Bazan apontava como uma das características formais do cinema moderno, especialmente a partir do Cidadão Kaine. os créditos iniciais, eu não sei se todo mundo prestou atenção naquele plano que eu mostrei antes de fechar os slides, aparece Nelson Pereira dos Santos apresenta a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em Rio 40 graus. Isso, os créditos iniciais começam assim. Aqui explicita, então, a cidade como personagem, apresenta a cidade em... E é engraçado que ele emprega o nome completo da cidade, pouco usual, como uma formalidade até. Bom, os créditos se sobrepõem a várias tomadas aéreas da cidade, em que a gente vê o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, Copacabana, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a vegetação, os adenciamentos urbanos, os arranha-céus, o Maracanã. A primeira impressão, o espectador poderia até pensar se tratar de um filme cartão postal exaltando as belezas da cidade maravilhosa. Só que aí os créditos se encerram com um agradecimento à população do Rio de Janeiro, evidenciando que o interesse não é com a cidade cartão postal, mas com aqueles que nela habitam e mais especificamente com aqueles que habitam em suas margens. Porque ainda do alto, a câmera vai deixando a urbanização da metrópole e filmando a vastidão da favela sobre o Morro do Cabo Sul. Aí encerra os créditos, corta, estamos agora na favela. O olhar realista lançado pelo filme não permite a ilusão do cartão postal. Apresentar a real cidade implica em apresentá-la com as desigualdades sociais que a caracterizam. E aqui talvez resida a maior das inovações de Rio 40 Graus, que é filmar a favela, suas ruas e sua população sem folclore ou caricatura. Bom, nesse primeiro momento a gente é introduzido as crianças vendedoras de amendoim que negociam o preço da bola que querem comprar. Um dos meninos, o Jorge, ele está no seu barraco junto da mãe, a dona Elvira, ela se encontra de cama, doente, ela diz para ele pegar a carne que sobrou, ela abre mão da sua própria comida para alimentar o filho, ela pede que o filho consiga 80 cruzeiros para comprar remédio e ele sai para o trabalho na cidade. Aqui, uma característica típica do neorrealismo e que marcará todo esse filme que é o drama, a busca de impactar emocionalmente o espectador com uma finalidade de denúncia social. Os meninos se dividem, descem o morro e dirigem-se a diferentes lugares da cidade para o dia do trabalho. Logo no início, a gente tem uma sequência que é talvez a mais famosa e a mais comentada do filme e que foi bastante louvada pela crítica e bastante associada ao neorrealismo, que é uma sequência exemplar dessa mescla radical entre comoção dramática e denúncia social. Um dos meninos, o Paulinho, o menorzinho deles, ele tem uma lagartixa de estimação que ele carrega no bolso, a lagartixa foge para dentro do zoológico e ele consegue entrar escondido no zoológico para ir atrás da bichinha e vamos assistir a sequência tem quatro minutos, eu vou compartilhar a tela de novo. Me avisa se foi, Vitor, por favor, vocês estão vendo a tela do filme? A tela está projetada, pode ir, já foi. Está no filme, né? Está no filme. Ok. Ai, espera aí, espera aí. Se eu não desligo o meu microfone, fica horrível. Não. Luiz, está mudo, viu? Está sem áudio. Luiz? Voltei, voltei. Então, complicado, porque tem como eu compartilhar, é que o meu microfone estava desligado, né? Por isso não dá para ouvir o filme. mas se eu compartilhar com o meu microfone fica fazendo interferência, não fica, não? Estava funcionando no começo, dava para ouvir. Bom, vamos só testar. Então, deixa eu voltar ele na minutagem ideal, 10h25. Está aberto, né? Vamos lá. Deixa eu ver o dinheiro. Anda logo, me dá o dinheiro. Sai, diabo! Já não te disse para jogar essas porcarias fora? Tu ainda, vagal, Deus se encontrou outra vez catando pijo. Pegue esse dinheiro aí. e deixe no arredo-pedaí. E deixe no arredo-pedaí. Cátarina! E deixe no arredo-pedaí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o pessoal da favela, de maneira muito afetuosa. Olha só, né, então. É por meio da emoção que o filme passa uma mensagem ética de valorização moral das personagens. A favela é, por si só, símbolo de solidariedade. A mulher, mesmo pobre e sofrida, cuida da criança órfão e o guarda, comovido e ele também é um popular, um trabalhador, ele abdica do que impõe a lei excludente por comoção. A valorização e a identificação com o popular é reforçada pelo contraste com a representação negativa de outros setores sociais. Nessa lógica de múltiplas histórias paralelas, a gente é apresentado alguns personagens de classe média ou alta que são representados de maneira caricata, como fúteis, salafrários, interesseiros. É uma encenação caricata, cômica. Eles são o total oposto, né, da pureza e da solidariedade dos pobres. Essa encenação caricata, né, fez com que muitas vezes, até hoje, esse filme, porque essa encenação caricata das elites destoa dessa representação realista, quase documental, dos populares. E isso fez com que o filme seja, muitas vezes, até hoje, criticado, né, por, então, que isso destoa do realismo que o filme pretende alcançar. Eu prefiro pensar que isso é uma estratégia discursiva da valorização que o filme quer fazer das classes populares, do outro de classe, porque, né, apenas os populares merecem a representação realista. E aí, talvez, o que o filme esteja dizendo é que os burgueses, a classe média, eles sejam, de fato, caricatos. E aí, há, talvez, até uma dimensão autocrítica, já que o universo do cineasta é a classe média. Bom, exemplos dessa representação dos ricos. O Jorge, o menino que precisa comprar o remédio, mãe, ele vai vender os amendoins na praia de Copacabana. Aí, passa um playboy correndo, derruba a lata de amendoim dele na água, ele perde tudo e ele vai, e aí ele vai cobrar o cara que derrubou os amendoins, o cara empurra ele e acusa ele de tentar dar um golpe nele. E aí, vem um burguês, cidadão de bem, numa caricatura ridícula, vestindo calça e camisa social no calor do Rio de Janeiro, trazendo na coleira um cachorro que chama King e aí ele solta uma frase fascista. São uns criminosos, os pais que deixam esses meninos na rua. E mais pra frente, o Jorge, tentando pedir esmola pros clientes de um restaurante na beira da praia, é agredido por outro cara que grita vai trabalhar, vagabundo. Gente, um segundo que eu tenho um gato em casa e ele tem muitas vontades. Desculpa, precisa abrir a porta pro rei da Bélgica aqui, que mora comigo, no caso, o gato. Enfim, primeiro exemplo de caricatura dos ricos, esse tratamento que o Jorge recebe dos playboys na praia. Outro personagem caricato é um deputado mineiro, latifundiário, ruralista, que veste um chapéu de cowboy. Ele vem pro Rio de Janeiro porque ele é amigo de um ministro e aí tem uma família pequeno-burguesa que cerca ele. O deputado se interessa pela filha jovem dessa família. Os pais ficam empurrando a filha pra cima do deputado. O pai fica na expectativa dela se casar com o deputado pra ele se livrar de um inquérito que ele tá sofrendo e ainda descolar um dinheiro pra comprar um terreno em Jacarepaguá. E aí veja a caricatura tanto do político oligarca quanto da pequena burguesia interesseira corrupta sem nenhuma ética. A personagem mais caricata e negativa é o seu Najib, um turco que vai na favela cobrar os moradores. Ele ameaça cortar a luz no horário do ensaio da escola de samba caso ele não seja pago. A representação dele é bem estereotípica, bem ridícula. Ele fala um português com sotaque caricato e ele é o símbolo da completa falta de compaixão. Ele apresenta apenas sede de dinheiro. Ele ameaça cortar a luz logo no horário do samba. É muita falta de humanidade. Bom, tem mais personagens e situações que infelizmente eu não posso falar de todas elas aqui. Preciso me encaminhar para o desfecho da análise e aí eu queria destacar apenas mais uma história que se passa no interior do estádio do Maracanã. A gente acompanha uma partida entre dois times fictícios e o drama de dois jogadores do Pengo Futebol Clube. O Daniel, que é um craque já mais velho e que é impedido de jogar por estar velho e em más condições físicas. E o Foguinho, que é um jogador iniciante que substitui o Daniel e ele tem a chance da sua vida. O seu futuro na profissão depende do resultado dele naquele jogo decisivo. O que mais interessa nessa história é a representação social do futebol. A gente vê o drama dos jogadores no vestiário, a gente vê a alegria da torcida na arquibancada. Inclusive, o xerife, que é o mais velho e o mais esperto dos meninos, ele conseguiu driblar a segurança e entrar no estádio e ele também assiste o jogo. E vemos também os empresários, os cartolas, nos bastidores, na arquibancada, nos vestiários, preocupados apenas no lucro que teriam com o passe dos jogadores a depender dos resultados da partida. Mais uma vez, a caracterização da elite como gananciosa, interesseira e, num dado momento, no intervalo do jogo, o Daniel vai conversar com o Foguinho, que está nervoso, jogando mal, sendo vaiado pela torcida e o Daniel vem, o Daniel vem e estimula ele, o Foguinho inseguro, se questiona por que o escalaram no lugar do craque e o Daniel responde, talvez porque eu esteja muito velho, mas há de chegar o dia em que nós deixaremos de ser mercadoria. bom, por fim, o Foguinho acaba fazendo gol, o Pengo vence, o Foguinho é aclamado pela torcida, mas vamos destacar aqui a complexidade da representação do futebol. Ao mesmo tempo que o espetáculo é validado como expressão da cultura popular, um elemento de comunhão e de catarse popular, ele é apresentado dentro do esquema social de relações de poder, com empresários que lucram em cima do amor da torcida e dos jogadores. E os jogadores, mesmo sendo astros, eles são apenas mercadorias descartáveis caso envelheçam ou não alcancem os resultados esperados. Essa é uma representação do futebol que será, mais tarde, cara ao cinema novo e é praticamente a mesma leitura sobre o futebol, por exemplo, do primeiro longa do Joaquim Pedro de Andrade, o documentário Garrincha, de 63. antes de falar da sequência final, eu preciso contar o desfecho de um dos meninos do morro, que é o Jorge, aquele da mãe doente, que mais sofreu ao longo do filme, mais foi vítima das intempéries sociais, teve a lata de amendoim derrubada pelo Playboy, teve que sair pedindo esmola, foi maltratado pelos ricos, aí uma hora, enquanto ele pedia esmola, um grupo de crianças começou a espancar ele para pegar o pouco dinheiro que ele tinha, tentando fugir, ele começou a correr no meio da rua, tentando pegar um bonde em movimento, ele acabou caindo e foi atropelado. É por isso que mais tarde, na cena com o guarda, que eu já descrevi, a mãe dele está aflita na janela, esperando pelo filho que tarda em voltar. Bom, agora falando do final do filme, eu preciso apresentar mais uma intriga, tem um personagem, que é o personagem mais ambíguo do filme, o Miro. O Miro, ele tem a caracterização típica de um malandro do morro, de chapéuzinho, camisa florida, e ele tem diferentes atuações. Ele, por exemplo, tem uma obsessão pela Alice, que é uma moça do morro, irmã do Zeca, que trabalha como operária numa fábrica de tecidos, e dá a entender que eles já tiveram algum lance no passado, aí o Miro está sempre perseguindo ela, possessivo. Ele é um cara muito brigão, está sempre brigando. A primeira briga dele é justamente para defender a Alice, que sofre ofensas racistas de um feirante português. O cara chama ela de negrinha desaforada, acusa ela de roubo, e o Miro vai lá e dá uma rasteira de capoeira nele. Depois, no morro, os moradores comentam que o Miro estaria preso por causa dessa briga. Os homens comentam entre si qual foi a melhor briga do Miro, e alguém comenta de uma vez em que numa greve o Miro teria batido num policial e ainda posto outros dois para correr. O Miro é essa figura, ao mesmo tempo admirada e temida da comunidade. Ele tem os seus atos de heroísmo, mas ele persegue a moça, e por exemplo, para conseguir entrar no Maracanã, ele estorque o Paulinho, o menininho da Lagartixa, pega os amendoins do Paulinho e vende para pegar o dinheiro para ele e comprar o ingresso. Aí ele ainda é expulso de dentro do estádio porque ele briga por causa de futebol, a polícia vem atrás dele, ele bate num dos policiais e foge. Ao longo do filme todo, tem uma tensão entre os moradores porque a Alice resolveu aparecer com um noivo. Ela levou no morro um noivo para apresentar para a família dela, e aí todo mundo está tenso, fala para ela, olha Alice, não vai levar esse noivo na escola de samba hoje à noite porque você sabe que o Miro é brigão, o Miro vai brigar, a Alice responde que o Miro não é dono dela e que vai levar o Alberto, o noivo dela. Bom, aí, final do filme então, está todo mundo na escola de samba, é um dia especial inclusive, porque a Alice vai ser coroada rainha da escola de samba e já bem perto do final, a gente vê o Miro se dirigindo à escola de samba enfurecido, o filme constrói uma tensão, a gente fica na expectativa que ele vai chegar e brigar com o Alberto e vejamos. 1,25 Luiz, não está projetado. Oi? Não está projetado na tela. Não projetou? Eita! Acho que você não compartilhou. É, achei que tinha, mas Firefox é uma porcaria, por que que eu inventei de usar o Firefox? Foi, né? Foi. De logo! Onde eu trouxe a pereira e o porto na avenida era a luz de riqueza de antigo carnaval. A luz de riqueza e o porto na avenida é o porto na avenida e a verão... A luz de riqueza Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Aos meus amigos do Cabo Sul, o meu muito obrigado. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Atenção, atenção, acaba de chegar a rainha da escola de São Paulo Unidos do Cabo Sul e a princesa aberta. Sou o rei dos terreiros, sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Eu sou o rei dos terreiros, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. O pessoal já prepara ali um alvoroço e termina em risada e abraço. O Alberto é amigo do peito do Miro. Aqui é o ápice da solidariedade de classe presente em todo o filme. A amizade venceu o drama, a intriga passional. A gente ainda fica sabendo que o Miro ajudou o Alberto, que chamam ele de baiano, numa greve de 40 dias. Já tinha aparecido a associação do Miro como grevista. E aqui é um pequeno e sutil aceno comunista do filme, a questão da luta política dos trabalhadores. E bom, aí o desfecho é a execução da canção-tema do filme, a voz do Morro, do Zequete. Essa música abria o filme, aparecia em outras sequências, mas essa foi a primeira vez que ela foi cantada. Antes ela era só instrumental. E é o ápice da valorização da cultura popular, da comunhão, da comunidade. A sequência abusa da montagem, para mostrar os pés que dançam, as mãos que tocam, os rostos em êxtase. Mas nem tudo é festa, né? Corta para a externa, onde a gente vê a dona Elvira, que ainda espera na janela pelo filho, que jamais retornará. Em seu desejo de crítica social realista, o Rio 40 Graus não podia se encerrar com um final meramente redentor. Com um happy ending hollywoodiano. Mesmo nessa sequência final de Catarse, somos lembrados da dimensão trágica que atravessa todo o filme. E que, afinal, era, e é, né, constitutiva do cotidiano dos excluídos no Brasil. Bom, voltando ao samba, é interessante, eu vi que nas respostas que o Vitor deu para a Valdirene já apareceu um pouco essa questão, é interessante que o primeiro filme moderno do Brasil termine dizendo, eu sou o samba. Fica claro aqui o desejo dessa geração, que vai ser ressignificado e radicalizado pela geração seguinte, a do Cinema Novo, é de valorizar elementos da cultura popular como expressão máxima da identidade nacional. E nesse processo, obviamente, o samba tem papel de destaque. Esse samba, a voz do Morro, é do Zé Cat, é um sambista que já era muito conhecido no universo das escolas de samba, se tornou amigo do Nelson Pereira durante a temporada do Nelson Pereira no Rio, ele atuou no filme como um amigo do Miro, e ele foi assistente de direção do filme. E é a partir desse filme que o Zé Cat se inseriu no meio cultural da classe média intelectualizada carioca. Pouco tempo depois, ele vai estar presente em inúmeros trabalhos com membros da Bossa Nova, da MPB, com membros da dramaturgia comunista, até do tropicalismo. É a partir desse filme que ele vai para um meio que não era o dele, assim como esses artistas de classe média que têm um determinado projeto, também estão indo para um meio que não é o deles, que é o meio da favela, nesse caso específico. Tudo isso contribuiu para o caráter inaugural do Rio 40 Graus. Eu estou dando umas corridas e cortadas aqui, porque a gente precisa ter um tempo para questões, eu ainda tenho coisas para dizer e a coisa acabou demorando mais. Enfim, caráter inaugural do Rio 40 Graus, não só no cinema brasileiro, mas na cultura brasileira. Esse filme é um marco no esforço de jovens de classe média, universitários, intelectualizados de esquerda, que se interessam pelo universo popular, buscam um diálogo com o universo popular, e buscam representá-lo em suas produções. Obviamente, isso tem limites, isso tem contradições, inclusive essas contradições ficaram claras, né, já depois do golpe de 64, e muitos artistas farão duras autocríticas a esse projeto que eles têm nesse primeiro momento, dos anos 50 e do começo dos anos 60, mas também outro momento. Bom, eu vou voltar para o slide, um último slide agora, para discutir mais algumas coisas do filme, a gente precisa olhar com mais atenção para essa associação, sempre muito feita, entre o filme e o neorrealismo italiano. Vamos lá, slide. Está compartilhado, né? Volto aqui. Eu vou partir de um texto da Maria Rosária Fabris, que é uma pesquisadora especialista, tanto no neorrealismo italiano, quanto na recepção dele no Brasil, e ela tem, inclusive, um livro chamado Nelson Pereira dos Santos, Um Olhar Neorrealista, com um ponto de interrogação, né, porque ela não aceita... Ai, de novo, Vitor. Bom, pelo menos deu para me ouvir, né, permitir. Compartilhou. Compartilhado, né? Compartilhado. Obrigado, Vitor. Nelson Pereira dos Santos, Um Olhar Neorrealista, em ponto de interrogação, o título do livro dela, porque ela não aceita de antemão que o Nelson seja um cineasta neorrealista. Ela vai se indagar acerca da validade dessa associação. E aí, aqui, eu falo rapidamente de um artigo dela de 2007, né, que ela nos conta que o neorrealismo chegou no Brasil em 1947, ano de estreia de Roma, Cidade Aberta aqui. Já tinha saído há dois anos na Europa e era guardado com muito entusiasmo pela nossa crítica. A partir daí, o neorrealismo foi de grande interesse para a crítica especializada e para essa geração de jovens cineastas e críticos que iriam trabalhar nos estúdios para depois se lançarem na produção independente. Ela cita o Alex Vianni, né, de quem eu já comentei, que, segundo ele, a razão de admiração pelo neorrealismo, né, entre o público brasileiro, se devia ao engajamento social, né, e à abordagem clara e aberta dos problemas de uma época e de um país. Nesse sentido, diz a Maria Rosária, O neorrealismo atuou aqui no Brasil muito mais como uma atitude moral do que como um modelo estético. Ele ofereceu um novo olhar sobre a realidade local e sobre o mundo popular. Ele veio, então, se somar aos debates em torno da identidade nacional tão caros aos debates brasileiros daquele momento. Por exemplo, na esquerda nacional reformista, tanto trabalhistas ou comunistas, como era, né, nesse último caso, o caso do Nelson Pereira dos Santos. Por isso, a Maria Rosária questiona a simples rotulação dos filmes brasileiros como neorrealistas. Isso precisa ser bastante nuançado, como ela mostra. Falando especificamente do Rio 40 Graus, por exemplo, ela diz que, de fato, é possível reconhecer alguns postulados do neorrealismo no filme, né, especialmente das teorias do Zavattini. Por exemplo, os pobres representados como bons e solidários, a câmera que segue de perto as personagens, a intenção de captura do real pela câmera, sequências que lembram as de filmes de um neorrealista menor, como o Luciano Emmer. Mas aí ela lembra que a gente não pode desconsiderar o aspecto eminentemente brasileiro do filme, por exemplo, a aproximação com uma tradição de cultura política do Partido Comunista Brasileiro. Por exemplo, a pintura do Portinari, os romances do Jorge Amado. Aliás, a história trágica de meninos pobres já era o tema de Capitães de Areia, de 1937, do Jorge Amado. E não por acaso, mais tarde, o Nelson Pereira vai filmar dois romances do Jorge Amado, do Jubiabá e Tenda dos Milagres. Então, não se trata de reduzir Rio 40 Graus a uma mera afiliação a uma tendência estrangeira, mas de destacar a originalidade do Nelson Pereira dos Santos. Afinal, o neorrealismo no Brasil não foi imitado enquanto modelo, mas foi bem assimilado enquanto postura, pois ajudou a fecundar ideias surgidas no próprio contexto nacional. A partir dessa questão, a gente pode fazer uma reflexão que serve para todo o cinema brasileiro moderno, que é a da relação da produção brasileira com filmografias estrangeiras. Aqui, é preciso lembrar, como eu pontuei no início, que o cinema moderno foi um fenômeno global. O Ismael Xavier, por exemplo, ele fala em constelação do moderno. E o cinema brasileiro moderno está inserido nessa constelação, dialogando com filmografias de todo mundo, incorporando diferentes referências de diferentes tempos e espaços, mas não se trata de ler os filmes brasileiros como meras reproduções de experiências estrangeiras, como se os cineastas brasileiros estivessem apenas fazendo aquilo que os cineastas estrangeiros, principalmente europeus, já tinham feito nos seus países. Isso seria bastante eurocêntrico, inclusive. Se trata, então, de pensar como os cineastas brasileiros ressignificaram referências internacionais, dando um novo sentido de acordo com debates e dilemas próprios do Brasil. Quando a Maria Rosária fez o seu doutorado com o Ismael Xavier, lá nos anos 90, ela chamou de aculturação do neorrealismo no Brasil. Um outro conceito importante aqui, bastante usado em pesquisas recentes sobre essas questões, é o de transferência cultural, do historiador francês Michel Spahn. Segundo ele, a passagem de toda obra, de todo objeto cultural, de um contexto para outro contexto estrangeiro, pressupõe uma ressignificação, uma apropriação, nunca uma mera cópia do original, o que seria inviável. E eu acho que essa é uma chave de leitura interessante, se a gente quiser estudar esse tipo de coisa. A relação estabelecida entre filmes brasileiros e referências internacionais, a recepção de filmes estrangeiros no Brasil, a recepção de filmes brasileiros no exterior, os diálogos e os debates entre os nossos cineastas e cineastas e críticos de outros países, etc. É nesse sentido que a compreensão do Rio 40 Graus como percursor do cinema brasileiro moderno deve ser entendida em nosso próprio contexto histórico, não apenas em relação ao cinema europeu ou a conceitos formulados em outros contextos. Por exemplo, se a gente pegar aquilo que o Bazan entendia para o cinema moderno, que eu apresentei no começo da aula, talvez o Rio 40 Graus fique de fora. Porque, como eu falei na análise das sequências, ele usa, sim, recursos próprios do cinema moderno, na concepção bazaniana, principalmente a profundidade de campo, em abundância, e o plano sequência, mas também a abundância da decupagem clássica em outros momentos. O pioneirismo do filme se deve não ao diálogo com o neorrealismo, mas, como eu já pontuei, ao esquema de produção, que expandia os horizontes de possibilidades de se fazer um filme de qualidade com poucos recursos, e a nova forma de abordar a temática social e de representar as classes populares e a cultura popular. Então, trata-se de entender como o Nelson e também outros cineastas e críticos brasileiros se apropriaram do neorrealismo ou de outras referências estrangeiras, ressignificando essas referências, adequando essas referências aos seus próprios projetos pessoais, projetos que são pensados para a realidade brasileira. O projeto que o Nelson começa a esboçar naquele momento é um projeto totalmente adequado ao contexto cinematográfico brasileiro, e é um projeto de produzir um cinema nacional, tanto financeiramente quanto tematicamente, que traga uma leitura realista dos problemas brasileiros e do homem brasileiro, que seja politicamente engajado e que atinja o grande público. Eu ia falar de mais algumas coisas, de algumas coisas que o Nelson fez depois desse filme, mas eu prefiro encerrar por aqui para a gente poder ter o tempo de perguntas, de intervenções de vocês, e aí, a depender, eu comento outras coisas que estavam aqui, previstas, e eu vou desligar o meu microfone um pouquinho, então, para que as outras pessoas queiram comentar. Por favor, sinta-se à vontade e obrigado para quem ficou até aqui. Pessoal, acho que para organizar um pouquinho essa conversa, acho que vale a pena a gente só fazer inscrição aqui pelo chat, caso, para não ficar muito atrapalhado, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma questão, eu vou pedir só para pedir aqui pelo chat. Então, Eduardo, fica à vontade. E, gente, eu convido quem se sentir à vontade a abrir a câmera, né? Para a gente ter um pouquinho mais de humanidade aqui nesse espaço. Olá, não sei se vocês estão me vendo, porque eu não estou me vendo. Tá visível, tá visível. Espero que o meu microfone esteja arrumado. Não tá, mas, enfim. Naquela parte do... Não, primeiro, tem uma pergunta que é, assim como o neorrealismo italiano, os atores são amadores também, no filme do Rio 40 Graus. E eu queria fazer um comentário sobre a parte que ele usa o contraponto, né? Como é que chama? Contracampo. Entre o menino e o... As coisas que ele vê no zoológico, né? Que tem aquele ponto de admiração tanto das coisas quanto do menino, do menino, do olhar do menino. E se isso... A câmera, nesse sentido, se ela iguala os dois. Porque a beleza, né? Tanto do que ele está vendo quanto do próprio menino. Porque como ela é utilizada em filmes e nas novelas e tal, ela é muito usada para o diálogo, né? Então, seria uma forma de diálogo do que ele está vendo, do rosto dele, com as coisas que ele está vendo. a beleza se igualando nesse campo. É isso. Foi? Ok. Então, tem, tem sim, atores não profissionais, né? Boa parte dos atores é da própria comunidade, como o próprio Zé Kest. E eu não tinha pensado dessa forma no campo contracampo. Eu acho que é mais no sentido de distoar... A câmera concede beleza ao rosto do menino e concede beleza ao que o menino vê. Mas aí, me parece que é mais para mostrar a exclusão do menino daquilo, né? Ele se deslumbra... A criança rica passa correndo sem dar atenção para o zoológico, né? O menino se deslumbra tanto justamente porque por causa da desigualdade social aquele espaço não lhe pertence, né? A identificação aí, no caso, que existe é entre o menino e você. Você, espectador, está vendo pelos olhos deslumbrados dele, né? Você, primeiro, você se identifica com o rosto de deslumbramento dele e aí, depois, ao assumir o ponto de vista dele, você mesmo experimenta o que seria esse deslumbramento com aquele espaço. Não sei se ficou bom. Luiz, só para continuar aqui na sequência, né? O André tinha se inscrito, na sequência, eu vou ler aqui o comentário da Aline e depois da Flávia, tá? Então, André, fica à vontade. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fito. Boa noite a todo mundo. Eu gostaria de fazer duas perguntas, principalmente relacionadas ao último slide. Sobre a questão de um tipo de apropriação ou aproximação do neorealismo no Brasil. E eu gostaria de saber que foi dito, né? Que é uma aproximação muito mais para uma atitude moral do que por estética. Essa questão de uma aproximação moral e não tanto por uma questão estética, vem por uma rejeição ou por não utilização de princípios que a gente já viu com profundidade de campo, a própria... É, a própria profundidade de campo e outras questões técnicas. Travando, né? Eu acho a pergunta do André. Acho que o final travou, André. Você podia repetir, por favor? Não, não. Aproximação do neorealismo por uma... Por causa dessa questão de ser uma aproximação mais por uma via de atitude moral e não por uma atitude estética. Mas isso quer dizer que houve uma rejeição aos princípios técnicos de uma profundidade de campo e tudo mais? Eu sempre esqueço de desligar o microfone na hora de responder não. Não. Só quer dizer que não se limitou ao neorealismo. Entendeu? É mais ou menos essa questão. E quando ela diz modelo, é porque aí eu acho que ela está pensando modelo, por exemplo, é o que a Vera Cruz faz com Hollywood. Que é tentar fazer igualzinho faz lá, aqui. E aí é óbvio que não dá certo, né? Porque existe muito dinheiro, né? Que nos separa de Hollywood, né? E aí num país subdesenvolvido a gente simplesmente não consegue copiar aquele modelo. O neorealismo não foi encarado como modelo. Não foi tentado copiar. Pegou-se coisas morais, pegou-se coisas estéticas, coisas técnicas, mas juntou num outro caldo, né? Num caldo que era nosso, né? Que daí é o que ela diz. Beleza, recorre a elementos tanto narrativos quanto formais do neorealismo em alguns filmes mais, em alguns filmes menos. Mas o debate é interno, né? É, por exemplo, a tradição do Partido Comunista desde os anos 30, é o debate da esquerda nacional popular, nacional reformista daquele momento, né? É o contexto de desenvolvimentismo, Brasília, etc. Assim como muitas outras referências, né? No Rio 40 Graus, por exemplo, dá pra ver alguma referência ao cinema soviético, por exemplo, a inexistência de um protagonista único num molde dramático, por exemplo, ou o próprio cinema brasileiro anterior, né? A Maria Rosária bate bastante nessa tecla, como dialoga com alguma tradição brasileira mesmo, por exemplo, o Agulha no Palheiro do Alex Vianni, que o Nelson tinha sido assistente de direção, em algum sentido até com o gênero maldito da chanchada. Então, eu acho que esse tipo de relativização que eu fiz aqui é nesse sentido, de que não, não rechaça o neorrealismo esteticamente, formalmente, se apropria dele, mas não só dele. Por isso que eu bati tanto nessa tecla junto com a Maria Rosária. Não é uma questão de chamar de neorrealista, de falar em neorrealismo brasileiro. É uma questão de ver que apropriação específica foi essa e com o que ela se juntou aqui. Certo, muito bom. Luiz, então vou fazer a leitura na sequência, Luiz, da questão da Aline, da Flávia e da Letícia, dos comentários delas, e é só pedir para você se preparar para responder três, tá? Na sequência, aí você responde e o Natan vai na sequência. Então, a Aline Gomes disse o seguinte, parabéns, Luiz, pela aula. A cena final do Rio 40 Graus, a cena do samba, me remete ao trabalho do pintor Heitor dos Prazeres. Veja só a fogueira que a Aline está colocando. Heitor explorou muito esse tema das atividades culturais populares, rodas de samba, a vida nas favelas cariocas. Existe alguma literatura que faz essa relação ou é uma aproximação muito inadequada? Isso é o que a Aline comentou. Na sequência, tem um comentário da Flávia. Eu não tenho microfone para comentar, então deixo o que está escrito aqui. queria apenas dizer que é bastante interessante a forma como o Ismael e o historiador, perdi o nome, tratam pelos conceitos de constelação e de transferência uma questão tão cara aos campos artísticos que é a questão de sua autenticidade. Aqui é mais um comentário do que uma questão direta, se você quiser fazer algum comentário a respeito. Por fim, Letícia Gomes. Gostaria de fazer uma pergunta breve e eu vou fazê-la por aqui. Luiz, você poderia comentar um pouco mais sobre essa rede de sociabilidade de realizadores e críticos articulada a partir do Partido Comunista? Se puder indicar algumas referências a esse respeito, desculpa, a respeito desse tema, agradeço muito. Vou ligar a minha câmera. Ah, e aí agora já surgiu uma outra com o Partido Comunista do Léo. Aline, primeiro, eu não acho que seja inadequada a aproximação, acho que ela é, sim, adequada, mas se existe literatura, eu não sei. Nas coisas que eu já li sobre o Nelson, nunca vi Heitor do Prazeres citado e nunca vi nenhum trabalho dedicado especificamente ao Heitor dos Prazeres com o mundo do cinema. Se o Vitor conhecer algum trabalho, por favor, fale. Eu não conheço. Segunda pergunta, Flávia, né? Um comentário, né? O historiador chama Michel Spani, inclusive eu também posso mandar texto um PDF dele, eu acho que eu consigo algum PDF dele em português, não sei se ele tem muita coisa em português, o texto que eu conheço é em francês, mas mando também. Letícia, que bom que você perguntou do Partido Comunista Brasileiro, porque na minha proposta inicial para essa aula, eu ia falar sobre isso, acabei tirando, vocês viram que a aula ficou longa, extensa, e aí, né, eu acho que já junta com o Léo, existiu alguma pressão dos intelectuais comunistas ligados ao Cinema Novo no cinema do Nelson? Isso tem a ver com a ausência das religiões afro em Rio 40 Graus? Primeiro que eu acho que não tem ausência das religiões afro em Rio 40 Graus, afinal termina dizendo eu sou o samba, eu sou o rei do terreiro, o filme foi censurado por um coronel de polícia no Rio de Janeiro, por ser considerado um filme comunista, o cara nem assistiu o filme, mas provavelmente por saber que o Nelson era do Partido Comunista, ele achou que o filme teria um discurso comunista, foi considerado um sacrilégio o fato de a hora que a voz do Zé Cat diz eu sou o rei dos terreiros, é exatamente a hora que o Cristo Redentor entra em quadro, inclusive tem uma outra sequência do Rio 40 Graus que a dona Elvira e a dona Ana conversam sobre o terreiro da dona Viridiana, então não, não tem recusa às religiões de matriz afro no filme, e não, existiu sim pressão do Partido Comunista, mas não existiu, isso que é interessante, o filme foi censurado porque para o coronel da polícia o filme era comunista porque o diretor era do Partido Comunista, mas inclusive, aí entrando na pergunta da Letícia, não tem vínculo orgânico não, institucional entre o Partido e a produção do filme, aliás, o Nelson se ressente muito que o Partido não só não ajudou no filme, não ajudou no financiamento do filme, não ajudou na longa campanha pela liberação do filme enquanto ele estava censurado, e aí a bibliografia que eu vou indicar é um livro do Marcelo Ridente, sociólogo, professor de sociologia da Unicamp, o livro se chama Em Busca do Povo Brasileiro, é um clássico, assim, da história da cultura brasileira, lançado em 2000, é a livre docência dele, tem um capítulo que se chama A Grande Família Comunista, e aí vai abarcar a produção intelectual e cultural comunista em todos os campos artísticos, e aí ele entrevista o Nelson, o Nelson ainda estava vivo na época, o Nelson morreu no seu nome do ano passado, e aí nessa entrevista o Nelson conta que enquanto ele estava batalhando diariamente na imprensa para o filme ser liberado, um cara, primeiro que quando ele contou no partido que ele ia fazer um filme, ele foi rechaçado, um cara que ele chama na entrevista de Pequeno Stalin, disse para ele filme é coisa de Pequeno Burguês, Primeiro a Revolução, e que quando ele estava lutando para liberar o filme da censura, ele quase foi sequestrado pelo partido para ir para um curso de formação teórica no interior, e aí ele falou, pô cara, eu sou o cara que aparece todo dia no jornal, por causa do filme, como que você vai me mandar um mês para o interior, e que ele teve que lutar fisicamente para não ser colocado dentro de um carro e ser levado, e aí nessa mesma entrevista, inclusive, ele faz uma, não sei se pode ser assim chamado, mas uma espécie de autocrítica marxista, que daí ele inclusive diz, é, não, a gente era do partidão, a gente era marxista, mas a gente nunca leu Marx, eu pelo menos falo por mim, nunca li, ninguém leu, a gente li ali umas revistas do partido e a gente leu o manifesto do Partido Comunista. Então, sobre, né, sobre a relação, né, a relação Partido Comunista e cinema do Nelson ou de, ou a produção artística de muitos outros artistas desse contexto, ela está muito mais numa tradição cultural do que de fato num vínculo orgânico institucional com o partido. O, esses autores, eles não estão nas suas obras dando a, eles não estão nas suas obras dando a opinião do partido, tanto que, né, às vezes tem uma tensão entre partido e artista, como nesse caso, e o partido em si não tem participação financeira ou mesmo ideológica direta nas produções, não. Luiz. Nossa, Flávia, essa é a sua última pergunta, eu peço pra deixar assim pra última aula, porque se agora eu já pular agora pra 64, a gente tá perdido, mas eu prometo, então, falar sobre isso. Luiz, é só pra entender uma coisa, você respondeu o Léo, é isso? Eu acho que sim, a não ser que ele... Beleza. Então, eu vou pedir pro Nathan fazer a questão dele. Oi, tudo bem? Tá dando pra escutar? Tá ótimo, Nathan. Beleza. Então, Luiz, eu não cheguei a assistir esse filme aqui ainda, mas pelos comentários que você trouxe aqui pra gente, eu fiquei pensando um pouco nessas comparações que você fez com Capitães da Areia, por exemplo, quando você fala desse... Enfim, tanto da herança que já tinha de alguma forma, mas também naquela cena que você mostrou do garoto, uma certa representação de um pobre meio manso, maravilhado, não sei, eu queria saber, você falou no começo ali da discussão uma crítica que existia a essa certa elite, eu queria saber se existe também uma crítica à representação que se faz dessa classe pobre a posteriori, assim, de outros grupos mais pra frente, tanto nesse sentido aí que muito se fez, por exemplo, ao Capitães da Areia de ter talvez uma domesticação desse pobre ou até mesmo como, acho que uma frase que você comentou ali sobre a favela como símbolo de solidariedade que muitas vezes se questiona, por exemplo, em novelas globais, assim, eu queria saber se existiu algum questionamento em relação a esse tipo de representação ou se mesmo faz sentido esse tipo de questionamento pra esse filme. Respondo já, Victor, depois a gente abre pras outras, né? Ah, o Natal é o único inscrito, então fica à vontade. Eu também gostaria de fazer um comentário sobre essa questão, muito bom, Natan. Assim, nesse primeiro momento, Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, que é o filme seguinte do Nelson, que eu queria ter falado um paragrafinho dele, mas eu achei melhor parar, não existe, não existe. É maniqueísta mesmo, é pobre, bom, rico, mal, mas daqui a pouco tempo vai existir, sobretudo após o golpe, né? Aí agora eu acabo entrando um pouco, então, na pergunta da Flávia que eu falei que eu ia deixar pra depois, que uma das críticas do pós-golpe é essa, do será que fomos ingênuos, né? Porque nesse primeiro momento o povo é lido não só como naturalmente bom, mas como naturalmente revolucionário, né? E isso vai estar mais claro ainda no cinema novo dos anos do pré-golpe, né? Por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol 63, 64. Vem o golpe, esses intelectuais são forçados a pensar, nossa, mas se o povo é naturalmente bom e naturalmente revolucionário, por que eles estão apoiando essa porcaria? Parece, né? A ingenuidade da, do, de uma visão idealista que eles tinham do povo ficou, ficou explícita. e aí muito cedo você vai ter esse tipo de crítica tanto internamente, dentro de próprios autores do cinema novo, por exemplo, e aí eu penso no primeiro longa de ficção do Joaquim Pedro de Andrade, que eu gosto muito, que se chama O Padre e a Moça, ele é começado a ser pensado antes do golpe, mas ele sai, ele é filmado só depois do golpe e ele sai em 65. Lá, por exemplo, já não tem mais nada de bom no povo. O povo é cruel, o povo é atrasado, o povo é preconceituoso, o povo é um fanático religioso que persegue as pessoas por intolerância. E a crítica de outros grupos, por exemplo, cineastas ligados ao cinema marginal, que vão ser críticos a todo o otimismo da representação do cinema novo, vão nessa mesma linha. O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, por exemplo, já é dizendo isso, que o povo não é essa entidade amorfa, única. Eles vão ser muito criticados também por isso, você chegou a falar em domesticação, justamente de ter uma noção não só idealizada, mas reducionista do povo, como se pudesse povo ser uma coisa só, como se todo morador da favela, por ser da favela, é uma coisa só. Então, sim, sobretudo na esteira do golpe de 64, todas essas críticas vão vir, e muitas vezes desses próprios artistas. Crítica, imagem eurocêntrica, você poderia desenvolver um pouquinho a questão aqui? Isso também expande a noção de nacional que me parece mais unitária? Se você puder fazer isso usando a sua voz. Sim. Não está. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de fazer um acréscimo ao que o Luiz falou. Posso fazer, Luiz? Tá. Ainda tem a ver com a questão que a Aline fez lá atrás, e acho que a gente vai, essas questões colocadas por vocês vão tangenciar toda a nossa discussão até quinta-feira, né? A gente já está antecipando algumas questões aqui. De qualquer maneira, já no começo dos anos 60, começam a aparecer alguns comentários que percebem a dificuldade que o cinema novo, aí já o cinema novo constituído, tem de fazer filmes que se passem na cidade. Cada vez mais vai se notar que o marginalizado, o brasileiro marginalizado, o brasileiro pobre, ele é um brasileiro que vive no campo, sobretudo em regiões não produtivas do campo, né? No sertão ou na praia, né? O pescador, a gente vai falar sobre isso um pouquinho na quarta-feira. Mesmo esses filmes, às vezes, são deslocados no tempo, né? Então, Vidas Secas é um filme que se passa nos anos 40, não lembro muito bem, Deus do Diabo na Terra do Sol também se passa nos anos 30, então a periferia das grandes cidades, ela é uma grande pedra no sapato do cinema brasileiro moderno, ela é pouco trabalhada, pelo menos até meados dos anos 60. Só isso que eu queria comentar. Eu não sei se eu respondi, Natan, sua pergunta, aliás, eu não sei se eu respondi todas as perguntas, espero que sim, crítica da imagem eurocêntrica, eu acho que é bem por aí também, viu? É isso, nesse primeiro momento, há uma concepção de nacional popular, que é isso, é o favelado, é o sertanejo, é o pescador, né? Basicamente, em torno desses três universos, inclusive, deliberadamente, excluindo outros universos, eu deixo para falar isso na minha última aula da escrita, da história do cinema do Glauber, mas que também, na chave de críticas e revisões ao nacional popular, que já vem no pós-64, tudo isso vai ser repensado, no sentido de que tanto a gente, talvez, tenha entendido o povo como uma coisa só, e ele é mais complexo do que isso, como talvez a gente tenha entendido nação de maneira muito limitada. que a gente tenha se lembrado. Eu estava pensando justamente, desculpa, gente, só o último momento, eu sou, eu me chamo Natália, viu, é um grupo de estudos do livro, eu entrei com o e-mail errado, mas, é exatamente nesse sentido, né, porque acho que o nacional, pensando no Brasil, é uma coisa que, tipo, quase, sei lá, né, que categoria é essa, nacional, identidade, essa identidade nacional, né, é muito difícil de colocar, então, como que se dá essa transformação, né, no cinema, de entender, ah, vamos fazer um cinema brasileiro, entender que, tipo, não dá para fazer o cinema brasileiro, que são vários cinemas, talvez, né, que a gente possa produzir aqui, com essa noção de caldo, até, que você botou, né, tipo, coisas que a gente pega, bota aqui, faz um caldeirão nosso e produz outra coisa nova, assim. Mas, obrigada pela aula e pela resposta. Imagina, eu que agradeço pela presença e participação, pela pergunta, e eu acho que é isso mesmo, assim, aí eu vou acabar aproveitando, então, a sua deixa para falar uma coisa que ia estar também nessa aula, acabei tirando, quando eu vi que eu tinha assumido muito tempo. Aliás, o horário já deu, né, gente, então, quem tiver alguma coisa para fazer da vida e quiser sair, por favor, fique à vontade, quem tiver paciência, tempo, etc., fica mais um pouquinho. Depois de Rio 40 Graus, e depois de Rio Zona Norte, o Nelson produz um filme em São Paulo chamado O Grande Momento. E O Grande Momento não se passa na favela, não se passa no sertão, O Grande Momento se passa no Brás, em São Paulo. E é um drama da classe média baixa, operária, imigrante italiano. Mais tarde, o Glauber, em 63, quando ele vai definir ali todo o percurso que chegou no cinema novo no seu momento de auge, que é o imediatamente anterior ao golpe de 64, ele deixa de fora o Grande Momento. E porque, para ele, operário, imigrante italiano, aí é povo, é pobre, mas não é o povo que ele quer. O povo que ele quer é sertanejo, é favelado, é pescador. Então, tem uma escolha, é isso, é a classe média permitindo escolher quem é povo, quem compõe identidade nacional, quem não compõe, e por aí vai. Então, fazendo um acréscimo só a essa questão, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, mas um livro que tenta de uma certa maneira sistematizar isso, ou dois livros que tentam sistematizar isso, são do Jean-Claude Bernardet, essa é uma das grandes questões da obra dele, que atravessa toda a obra dele, ele já trata essa questão nos anos 60, no livro chamado Brasil em Tempo de Cinema, foi lançado em 67, e ele retoma, mas aí ele não usa, ele usa mais filmes de documentário, um livro que se chama Cineastas e Imagens do Povo, é uma questão muito forte aí nesses dois livros dele. Só que o segundo é dos anos 80, então ele já vai pegar um pouquinho o processo de autocrítica, digamos assim, feita dentro do cinema. Será que a gente fica por aqui? Tem mais alguém que queira fazer uma intervenção, uma pergunta? Ainda temos 58 pessoas na sala, nossa. Mais nada, não sei como, se o chat está acontecendo aqui. Qual o nome dele? Perdi o nome do... Jean-Claude Bernadette, né? Do autor ou do filme? Faça, Dalmiro, por favor. Oi, gente, tudo bom? Acho que vocês estão me vendo aí. Não, enfim, eu não tenho intenção de fazer uma pergunta clara no sentido contrário de toda essa discussão, mas só para registrar mesmo a minha impressão, eu não achei, quando eu assisti o filme, que eu assisti agora há pouco, tão maniqueísta assim. Como, não sei, pode ter sido só a minha... De fato, talvez eu não tinha só pensado nisso mesmo, mas, na verdade, eu só queria registrar mesmo essa impressão. De fato, mesmo quando você estava expondo, algumas coisas, de fato, eu parei para pensar e fiquei com essa impressão, mas algumas coisas eu não achei tão escachadas assim, digamos, tão preto no branco, sabe? A própria figura que você mesmo comentou do malandro, o Miro, então, não sei, apenas que gostaria de registrar isso, só gostaria de comentar uma cena que me impactou muito, que é a cena da mescla ali da morte com o gol, que é uma cena incrível, ou seja, o grito do cara morrendo se mistura com o grito de gol da torcida, isso é... Também, nesse sentido, também, a gente pode pensar justamente que também é um pouco, talvez, uma coisa meio... Como é que eu posso dizer? Meio simplista, tipo, nossa, olha a desigualdade, nesse sentido, talvez sim. Enfim, só para registrar aí essa impressão, não sei se eu consigo argumentar mais em favor dessa impressão, uma coisa que eu gostaria de perguntar é se vocês acham que o neorrealismo italiano tem também esse maniqueísmo excessivo e esse simplismo, não sei se dá para dizer assim, ou se não. Eu assisti alguns filmes que eu acho que são considerados, mas eu, na verdade, não me lembro de cada um deles, nem... Também não sei se eu fiquei com essa impressão. Eu fico muito mais com a impressão de uma crueza que engloba, digamos assim, os contrastes, as dores da cidade do que com uma coisa tão preto no branco assim, sabe? Por exemplo, um pequeno detalhe que eu lembrei agora, a cena da lagartixa de fato é uma cena muito crua e é uma cena... Mas você não vê também um drama do menino ali, depois que a lagartixa foi jogada ali junto com a cobra ou uma cena muito... Não sei, sabe? Eu acho que fica mais essa crueza pontual. Enfim, só fiquei com essa impressão. Valeu. Obrigado pela pergunta e não, de fato, o Miro, eu acho que é isso, o Miro é o personagem que mais destoa do maniqueísmo, né? O Miro é o mais ambíguo mesmo, né? É um personagem menos maniqueísta. E de fato, né, eu falei besteira ao dizer que, ah não, o pobre é só bom, exclusivamente bom, porque você tem, por exemplo, os meninos também favelados de outro morro que assaltam o Jorge, né? Então, tem o pobre criminoso também, nesse caso, jogado na chave do vilão, mas é isso, assim, se a gente for pesar e balancear, é forte o maniquilismo, né? Eu acho que mais forte do que no neorrealismo. No neorrealismo já tem a ênfase no pobre bom, mas que, inclusive, também não é o mesmo pobre, né? Porque é isso, né? Trazer da Itália para o Brasil, a coisa é outra, né? A favela é uma coisa nossa, na Itália era muito mais, às vezes, o universo da pequena burguesia, da classe média baixa, do que o universo do popular mais marginalizado. Acho, também não vi muitos filmes neorrealistas, mas acho que tem menos o rico vilão no neorrealismo, mas tem o pobre bom. Tem o pobre bom. A cena da morte do Gol, eu, pô, eu não comentei ela para tentar encurtar, porque ela é comentadíssima, né? A crítica, na época, adorou, justamente porque ela joga a intensidade dramática no alto, né? A hora que corta, o carro vai bater no menino e corta o grito dele para o grito do Gol, saindo no Maracanã, isso joga a intensidade dramática no alto, e aí eu penso que, dentro do discurso do Rio 40 Graus e do discurso da esquerda desse momento, me parece que tem ali uma certa crítica, aquela crítica famosa de esquerda do futebol enquanto alienação, talvez, que é algo que está mais ou menos no Garrincha também, não está do jeito, né, raso do, ah, futebol, ópio do povo, alienação, mas está discutido, está questionado, né? Então, a tragédia cotidiana do menino que morre nas ruas e, enquanto isso, um outro menino lá no Maracanã comemorando o gol, sabe? Assim, opor esses dois, essas duas facetas de algo que acaba sendo a mesma coisa, que é a cidade crua, como você chamou, né, a cidade crua, a cidade real em seus muitos aspectos, desde o futebol, espetáculo, alienação, amor, ou o que quer que seja, até violência, morte, pobreza, miséria, etc. Ele não foi, assim, um blockbuster de bilheteria, mas ele teve uma bilheteria significativa até, maior do que a do Rio Zona Norte, por exemplo, que é o filme posterior, que é um filme que adere muito mais às estratégias de cinema comercial, clássico e narrativo do que o Rio 40 Gros. Só, então, queria fazer ainda um comentário, dois complementos em relação ao tema do futebol. O Rio 40 Gros, ele abre vários temas que são desenvolvidos por vários outros filmes. Em relação ao tema do futebol, o Garrincha é um dos filmes que aparece nos anos 60, mas tem um conjunto de filmes, inclusive de autores que não são tão próximos, assim, do Nelson Pereira dos Santos, como, por exemplo, o Subterrâneos do Futebol, do Maurício Capovilla, ou o Passe Livre, que é o nome de um filme desde os anos 60 sobre passe, a discussão sobre passes de jogadores, enfim. Em relação ao neorrealismo, é importante notar um debate que se fazia nos anos 50 já, o próprio conceito de neorrealismo era problemático para os filmes italianos nos anos 50. Ele é identificado rapidamente com os filmes basicamente, os que mais chegam aqui, do Vitório De Sica e do Roberto Rossellini, mas quando começa a aparecer, por exemplo, Fellini, sobretudo Fellini, que é um autor muito associado no começo da carreira dele a uma certa direita italiana, já vira um problema na Itália, na crítica italiana, na crítica francesa. O próprio Bazan tem um texto importante sobre o Cabiria, Noites de Cabiria, tentando explicar por que ainda dá para chamar de neorrealista, e aí ele faz uma série de contorcionismos para colocar, para enxertar o Fellini dentro do conceito. Infelizmente, ou felizmente, a Itália é um problema nessa época, porque é isso, não para de aparecer diretor nesse momento. O conceito vai tendo que ser expandido. Gente, alguém tem mais alguma questão? Então, a Ana Luíza, não, primeiro deixa eu ver a Flávia, nós vamos disponibilizar sim a gravação, sobretudo porque tem gente que não pode vir todos os dias, etc. E sim, tem um personagem turista que não fica claro se é paulista, se é italiano, inclusive que tem ali uma caricatura, acho que é paulista, mas que fala igual italiano, às vezes solta umas frases em italiano, ali a caricatura do italiano, do paulista carcamano, sabe, da moca e tal, e que salva o menino, porque o menino vende amendoim e aí tem um, sei lá, um miliciano, para usar um termo caro à realidade contemporânea, que estorca os meninos, não deixa os meninos venderem amendoim lá, e tenta tirar metade do lucro deles, dizendo que aquela área é dele, e aí o menino, inclusive, sobe no bonde para fugir do seu peixoto, é o nome dele, e isso é no bondinho, do pão de açúcar, e uma hora, quem ajuda esse menino numa hora a fugir do cara que quer estorquer ele, é um grupo de turistas, paulistas, e ou italianos, e isso é uma das muitas tramas que não deu para eu falar aqui mesmo, porque, pois é, o filme, ele tem pequenos trechos de diferentes histórias se alternando o tempo todo, nunca formando uma lógica linear, eu acho, gente, deixa eu, dá para fazer curso só de Rio 40 Graus, eu vou disponibilizar os slides, a gente vai disponibilizar gravações, mas eu acho que agora, então, se ninguém mais quiser a palavra e tal, a gente já estendeu, né, 15 minutos da nossa, da nossa fala, da nossa, eu espero que todo mundo que ficou aqui até o final tenha gostado e tal, volte nos próximos dias, se tiver disponibilidade, e que a gente continue construindo e conversando, vocês continuem, por favor, trazendo, eu achei que, fiquei muito feliz com as perguntas, achei que rendeu pra caramba, e agradeço muito todos vocês, não sei se o Victor quer dizer alguma coisa antes da gente simplesmente encerrar. Só para avisar o que vai acontecer amanhã, para vocês já chegarem com o espírito um pouquinho mais preparado, amanhã a gente passa da produção de filmes para crítica de cinema, então a gente vai fazer esse movimento todas as aulas, hoje foi discussão sobre produção, amanhã crítica, quarta-feira produção, quinta-feira crítica, então eu e o Luiz, a gente vai fazer um pouco esse movimento de caranguejo, para ficar numa metáfora praiana. É isso, eu não tenho nada a acrescentar, também achei bacana a discussão, e agradeço a todos aí pela presença. E a ideia, Natália, acho que eu cortei o nome, é basicamente passar o link e isso, sem o certificado, sem a questão burocrática e tal, mas poder compartilhar com as pessoas o que a gente fizer aqui. A gente só não fez isso ao vivo, porque a gente é muito panaca mesmo. A pergunta dela é se a gente pode não passar a gravação, mas passar o link mesmo pra sala do MIT. E aí você acha tudo bem também? Eu acho, nesse caso, Natália, que aí pede pras pessoas mandarem um e-mail pra gente e tal, melhor, né, Victor? Pode ser, pode ser. O link da aula é fixo, ele nunca vai mudar, tá, gente? Então é sempre o interno mesmo. Bom, então é isso, né, pessoal? Boa noite a todos e muito obrigado e até amanhã. eu vou amanhã mesmo tentar mandar o que eu tiver em PDF e, inclusive, se todo mundo souber baixar torrent, eu posso enviar junto um arquivo torrent pra daí você só abrir ele num torrent downloader e baixar. Eu tenho ele na melhor versão possível, porque algumas versões são muito ruins. Então eu mando o que eu consegui de PDF e de torrent amanhã naquela lista de e-mails que o Victor usou hoje pra convidar vocês pra esse link aqui. Acho que, então, boa noite, né? Vamos tchau, né, Victor? Boa noite, pessoal. Então até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada, tchau, tchau, gente. Obrigado, tchau, tchau. Licença, Victor. Pode falar, Dalmiro. Não, é que, só pra te dizer, eu acabei não recebendo os e-mails, eu tive que mandar um e-mail lá pra, não sei se pra coordenadoria ou algo assim, eu ia mandar no link, mas eu não tô recebendo os PDFs nem nada, então... Você pode ficar um instantinho aí que eu já verifico, porque daí eu já resolvo já. Algumas pessoas passaram por isso. Tá certo. A gente recebeu, inclusive, e-mails durante a aula, gente, que não tinha... Deixa eu só bater aqui. Ah, o seu e-mail, eu acho que ele tava, inclusive, num formato... Eu lembro o seu e-mail, ele tava num formato estranho, talvez tenha sido isso. Ó, você... Deixa eu abrir aqui. Você pode me falar como é o seu e-mail, o seu direto? Claro, é D-A-L... Underline S-I, né? S-I-L. S-I-L. Ah, então tá errado. Ah, é isso. Underline S-I-L, arroba? Hotmail.com Eu vou só pedir pra você já confirmar se você recebeu. Deixa eu ver. Peraí, eu não mandei ainda. Tá. Pronto, você pode confirmar? Vamos ver se chegou. Ainda não, mas talvez isso demore um pouquinho. Tá, eu também vou te mandar um e-mail que tenha... Tá. Não, qualquer coisa, se até amanhã eu não tiver recebido, eu posso enviar outro e-mail. Tranquilo. Beleza? Beleza. Obrigado, então. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Gente, alguém mais tem alguma questão? Tchau. 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 Tchau.